Eu moro naquela montanha Piedade, se você me ama Aceite essa lembrança minha Eu, Abadeiraê, banho de agô e axé Sou benedito, conduz meu corpo de fé Rebe no santo, guardião do meu viver Sou piedade, filha de catemê Eu, Abadeiraê, banho de agô e axé Sou benedito, conduz meu corpo de fé Rebe no santo, guardião do meu viver Sou piedade, filha de catemê A fé, é a luz do meu corpo Clui ao caminho, em chuva meu pranto Rece refletida na imagem Na bênção do Espírito Santo Está na chivada, está na chivada E o belo anuncia a tristeza e doa Na areia, a esperança E a pele que sangra e doa um clamor Oh oh oh, é força e é raça na sua essência De fundo o cerrado negro é resistência Oh oh oh, é força e é raça na sua essência De fundo o cerrado negro é resistência Muitos rosários de almas vencidas, missões franciscanas, o verbo pregar As imandas que selam destino, serão caramunos e peruás Moro guiado por anjos, milagres em flores a desabrochar Negras procissões, deformos orações, que a terra capixada se encontrar Joguei as crazes e com os tambores, de preto prévio se ouça em mar As águas que lavam minha alma, a pessoa se desculpa com a mar Lavadeira, banho de agô e axé, sou beletido, sou pouco de fé Bebe no santo, guardiando meu milênio, sua piedade filha de carne inteira É, lavadeira, banho de agô e axé, vencedido, conduz meu corpo de fé Bebe no santo, guardiando meu milênio, sua piedade filha de carne inteira Fé, é luz do meu corpo, lume ao caminho, que enxuga meu plano Desce refletida na imagem, da bênção do seu corpo Fé, é luz do meu corpo, lume ao meu corpo, lume ao meu corpo, lume ao meu corpo Fé, é luz do meu corpo, lume ao meu corpo, lume ao meu corpo E os rosares de almas vencidas, missões franciscanas, poder coferrar As imandas que serão destinos, serão carábulos e peróis Polo guiado por anjos, milagres e flores a desabrochar E as processões, devoram os corações, e a terra para que chave seu lugar Batei as trás, e com os tambores, de vento velho, se eu sangue, vá As águas, que ladrão de alma, abençoam-se, entende o meu pular Eu, a badeira e, banho de aboia, chefe, benedito, quando fiz meu fogo de fé É que no santo, guardiando o seu lugar, sua piedade, filha de graça em pé Eu, a badeira e, banho de aboia, chefe, benedito, quando fiz meu fogo de fé É que no santo, guardiando o seu lugar, sua piedade, filha de graça em pé Eu, a badeira e, banho de aboia, chefe, benedito, quando fiz meu fogo de fé É que no santo, guardiando o seu lugar, sua piedade, filha de graça em pé Sou piedade, filha de graça em pé Sou piedade, filha de graça em pé Muito obrigado, Unidos da Piedade! Me derrubou o parque!